E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, tô aqui de novo com o Free Fire. É, o Battleground aí pra Android. E bora lá pra uma partida aqui. Vamo ver o que que vai dar, beleza galera? Ahn, então é nóis. Eu vou pular esse loading aqui e volto quando a gente já tiver no avião pra pular. Falou. Beleza, galera, a gente voltou aqui. Bam, 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 vamos escolher um lugarzinho pra gente pular. Cara, tá todo mundo pulando aqui já, velho. Eu não vou pular aqui não. Com certeza alguém vai pular aqui. Eu acho que vou pular ali na esquerda, cara. Eu acho que ficaria bom se eu pulasse por ali. Eu vou tentar, velho. Acho que nem vai ter gente indo pra lá já. Eu vou pular aqui na frente mesmo então, cara. São os últimos lugares. Já sei até onde a gente vai já. Aqui. Beleza. Consegui adquirir um... Uma nova roupa ali pra ela e um tênis novo também. E uma camuflagem diferente aqui pro nosso... Pro nosso... Paraquedas. Bem da hora. Vou cair junto com o outro cara. Se a gente não morrer, tá bom. Beleza. Vamos pra cá. Droga. Entra aqui, pô. Beleza. Colete. Com certeza ele vai achar a arma lá. Então vamos vazar logo daqui. Porque com certeza ele vai pegar a arma lá. Então vamos pegar o mais rápido possível aqui as coisas. Beleza. Pelo menos a gente tá conseguindo capacete disparada bem de boa. Tinha uma 12 aqui. Não sei nem se ele chegou a ver a gente, cara. Fica abaixado nessa naba. Nossa, o cara aqui. Nossa, errei todos os tiros e é brincadeira, né? Fica de pé, moça. Será que ele subiu? Como é que o cara não morreu ainda com 50 tiros de 12, cara? Boa. Vai pra vala, amigo. Vai pra vala. Nossa. Acabou nossa munição já. Vamos só pegar aqui mais alguma coisa e vamos vazar, velho. Porque... Munição aqui tá zerada. Beleza. Aqui. Será que se a gente pular aqui já passa? Passa ali. Como é que vai ali fora, velho? Será que é por... Aqui, ó. Cheio. Beleza, mochila. Vamos ver como é que a gente tá aqui. A gente tem 6 balas na 12. 12 ali de 12. Eu vou trocar aqui, cara. E eu vou andar... Eu vou andar aqui com a pistolinha porque a gente tem mais bala nela. Então eu acho que por enquanto vai ser melhor a gente andar com ela. E já saiu a zona segura já. Eu não... Eu devo estar longe... Nossa, longe pra caceta, cara. Longe pra caceta. Beleza. Partiu, então. Eu nem vou explorar mais aqui o lugar, cara. Eu vou só vazar mesmo. Porque agora a gente... Tá ferrado. É longe pra caramba o lugar. Ali. Eu tô vendo. Acho que é um carro, cara. Nossa, que sorte, velho. Um carro aqui. Você acha que tem arma aqui? Nossa, muito bom isso. Olha. Deixa eu abaixar. Vamos fazer uma troca rápida aqui, cara. Beleza. Vamos pegar o carro e vamos vazar. Tá. A morrisse. Eu nem pulo o lado errado. A gente tem que tomar cuidado, cara. Pra não levar a tiro do carro. O jogo tá bem bom. Tá bem otimizado, tá? Eu tô jogando gráfico no mínimo aqui pra ter melhor performance do game. A minha internet não tá muito boa agora, infelizmente. É... Mas tá dando um rodando legal até o jogo. É um jogo bem bacana, cara. É... Eu acho que aí, pra quem tem um zentor muito potente, ele é uma ótima opção, tá? É uma ótima opção mesmo. Tem bastante players pra achar a partida bem rapidinho. Chega na zona segura rápido. Dá pra morrer de acidente de carro aqui, tá? Tipo... Aqui na frente. Ela já tá até diminuindo, já. Eu vou entrar, cara. Eu vou achar um lugar pra me apiar. Beleza. Ficar aqui moqueado. Tem alguma coisa boa aqui pra nós? É... Só munição. Tem ninguém chegando aqui agora. Eu vou ver se eu consigo ir lá pro outro ponto. Eu acho que não vai ter ninguém aqui moscando aqui. Ou será que era de mim que ele tava atirando? Tô vendo ninguém, velho. Vai morrer, vai morrer. Já era, filho. Já era. Ah, não. Mira. Boa. Mais uma kill pro time. Vamos ser rápido aqui que vai ter dois... Esquema de item muito bom. O que que ele tem de bom? Nada. Pô, ele tem kit médico, velho. Tem AK. Eu não vou trocar AK por ela. Cartucho melhorado. Level 3. Munição. E acho que só isso aqui. Coronha. Caramba. Que susto da pega, cara. Não, não, não. Nossa, foi eu mesmo que atirei, eu acho. Cara, que cagaço que eu levei agora. Eu vou nesse ponto aqui agora, velho. Tem um carro ali. Vamos tomar cuidado. Nossa, tem bastante munição. Ainda bem, cara. Nem dá pra... Cadê o cara? Nossa, velho. Essa aqui foi boa, hein? É, filho. Por essa tu não esperava não, né? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui, cara. A gente tá lotado de coisa já aqui. É, tudo level 3. Eu vou equipar alguma coisa aqui nessa arma aqui. Cartucho aumentado, level 2. Beleza. Coronha a gente não precisa. Coronha level 1, eu tiro. Coronha level 2, eu tiro. Cartucho aumentado, eu tiro. Deixa eu ver mais aqui. Munição de SMG eu não tô precisando, eu tiro. Bastante coisa aqui pra quem vem aqui depois. Nossa, cara. Agora tem que vazar. É por isso que o carro entrega muito, cara. Dá pra ver... Não, não tira não, não tira não. Vou tirar entrega posição pra caramba, cara. Agora a gente tá ferrado. Eu não vou chegar de carro lá, cara. Com certeza vai ter bastante gente lá. Nossa. A merda tá feita agora, velho. Cara, não tem ninguém aqui. Não tem como, cara, isso. Tá na moção. Cara, tem muito recurso aqui. Nossa, mais um pra pouco do pau. Nada de bom também, cara. Munição de VSP. Cara, eu vou ir pro centro, eu vou ficar mais maquiado possível. Já vi mais um ali. Nossa, eu morri. Sério, maluco. Eu não acredito nisso. O cara tava de sniper, velho. Cara, ficamos em terceiro, velho. Cara, muito da hora. Essa play foi muito boa mesmo, cara. A gente ficou em terceiro aí dos 28 players. A gente matou 4 aí. Ficou bom até. Deu bom, deu bom. Mas enfim, galera. Essa foi a play aí marotinha de hoje. Deixa eu voltar aqui antes que dê merda. Muito bom mesmo, cara. Muito gostoso de jogar esse game aqui. Ele é um game que tá bem levezinho. Tá bem da hora. E é bem rápido de jogar aí. Tem bastante recurso de boa aí. Eu vou trazer uma outra gameplay de um outro Battleground aí pra Android aí. Só que daí com gráfico melhorado. E algo com o celular mais forte aí, beleza? Mas esse jogo tá bem bom mesmo. Bem otimizadinho aí. Tá bem da hora. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa partida aí. Foi bem da hora mesmo. Espero que vocês tenham gostado e se divertido junto comigo, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito no canal, galera. Se você é novo aí, se inscreve, tá bom? Se inscreve que sempre tem conteúdo bacana aí pra vocês, tá bom? Ativa o sininho também pra não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade. E deixa aí nos comentários cheio de conteúdo, feedback desse vídeo. Se vocês querem que eu traga mais playlists aqui, beleza? E é isso, galera. Sapeca o like que é pra dar aquela força. Ajuda muito o canal. Compartilha também nas suas redes sociais o vídeo, cara. Com teus amigos, enfim. Compartilha aí, beleza? Que ajuda muito mesmo o canal. E é isso, galera. Obrigadão por ficar até o final do vídeo. Tamo junto. É nóis. E falou!